Olha, o começo de temporada, ele é sempre cheio de surpresas, né? Essa não é diferente, até porque mudou, né? A diretoria. Então, a cada dia, a cada treinamento, a gente vai tendo surpresas, coisas novas. E o primeiro contato foi o primeiro contato de extremamente amizade, o primeiro contato de confiança, o primeiro contato de expectativas que a gente vai encontrar durante o ano. Então, não vai ser diferente. A temporada, para nós, vai ser como todas as outras, né? Sempre visando o objetivo de conseguir os títulos e de fazer o nosso papel dentro de campo. Agora é começar o trabalho, saber que vai ser um trabalho difícil, né? Mas eu acho que com a nossa experiência de jogadores, que a maioria ficou, né? E com a diretoria nova, trazendo coisas novas, a gente vai chegar no nosso ideal. O que me faz pensar de ser otimista, aqui dentro do Flamengo, é o próprio Flamengo. Pelo menos para o clube grande, para o clube de tradição, que tem os seus títulos, não é à toa, foi por merecimento, né? Claro, durante esses anos passou algumas... Houve alguns apuros, encontrei algumas dificuldades algumas vezes, mas o Flamengo é sempre o Flamengo, como diz o hino, né? E a maioria dos jogadores ficaram na temporada desse ano. Isso que nos ainda deixa mais otimistas, porque a maioria se conhece, né? O que tem de diferente do ano passado para esse ano agora que está começando é a diretoria que entrou nova, né? Com outros pensamentos, talvez, procurando resolver problemas que ficaram no passado. Mas, enfim, acho que a confiança é grande entre a diretoria, mesmo com pouco tempo. Pelo menos a minha parte é grande, a expectativa é grande para esse ano. Em relação a reforços, nós jogadores não podemos falar muito, porque não cabe a mim responder essa pergunta. Mas, independente de quem se tiver a mim reforço ou não, acho que o nosso papel tem que ser bem feito. E eu tenho certeza que a diretoria vai dar o suporte, a comissão técnica e nós jogadores vão procurar fazer o melhor. Quem vier para o Flamengo vai ser bem-vindo, vai nos ajudar na nossa caminhada até o final. Em relação ao Edithon, o que aconteceu, e eu fiquei meio, esses dias, bem ausente da noticiária. Eu só fiquei sabendo agora que ele saiu, né? No momento de conturbada. Mas, enfim, eu acho que não tem como negar a ele, até tenho certeza que ele vai dizer isso, até porque eu conheço. Ele é muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo realmente abriu as portas para ele poder ter, sei lá, a carreira dele ter subido. E no futebol são coisas normais, que acontecem durante todo o final de ano. Troca de jogador, entra jogador. Isso aí é, constantemente a gente tiver isso no futebol. O que eu tenho a dizer em relação a ele, para ele mesmo, é que nos ajudou muito o tempo que esteve. O jogador versátil, que nos ajudou nos momentos que precisava. Desejo toda a sorte a ele, mas a gente tem que seguir a nossa caminhada. Acho que onde ele estiver, se vier contra nós, com certeza a amizade existe, mas é uma. Com certeza a gente vai pensar no nosso objetivo, nosso benefício. Então a caminhada continua a mesma, sem problema nenhum. A pressão no Flamengo é constante. Independente de início de temporada ou final de temporada, ela vai existir. Até nas férias mesmo a gente sente uma cobrança. Às vezes passando na rua, um torcedor cobra, antes de começar o campeonato, já está cobrando. Mas isso faz parte do Flamengo. Acho que a cobrança no Flamengo é grande, mas vestir a camisa do Flamengo é bem melhor. E eu creio que é um otimismo. Mesmo sendo um grupo no ano passado, com a dificuldade que encontrou, eu acho que o grupo conseguiu suprir todas as dificuldades. Talvez a desconfiança que algum torcedor teve no começo do campeonato, eu acho que no final do campeonato foi ao contrário. A gente conseguiu conquistar e conseguiu mostrar o que realmente nós tínhamos de qualidade para ter naquele momento. Claro que no futebol nem sempre você vai conseguir êxito. Isso é normal, isso é normal na vida. Não só no futebol, mas na vida isso é normal. O que não pode deixar de acontecer é deixar de tentar. Acho que o que nós tentamos no ano passado para chegar até o nosso objetivo foi mostrar do tia-tia, treina-treino, conversa-conversa. Isso que é importante. Eu acho que o Flamengo ainda continua na linha certa. Como eu falei, algumas vezes tem umas pedras no caminho que a gente tem que saber pular, tirar da frente. Mas eu acho que esse grupo já tem ganho muito para esse ano porque eu mantei o mesmo grupo praticamente e a qualidade de cada um, já um conhecendo o outro, isso já é uma boa vantagem. Mas eu tenho certeza que o Flamengo vai pensar, claro, em reforços aí. Até por parte de vocês mesmo, a pressão por vocês para ter reforços é grande. Mas eu tenho certeza que esse ano, talvez, já cedo ainda, mas vai ser melhor que o ano passado. Não é que saiu ontem a renovação. A gente já tinha praticamente acertado tudo. Até com essa nova diretoria, que eu tinha combinado um contrato com a diretoria que estava aqui, mas saíram, entraram outros diretores, o P-Life, o Valinho, o presidente novo. E a gente já tinha definido o que eles queriam, pelo que me foi passado, pela conversa que eles tiveram com o Urão. Hoje eu tive a oportunidade de falar ali com o P-Life, com o Valinho. E renovamos por mais uma temporada. Eu estou feliz da vida de estar aqui mais um ano. E com relação à posição, ano passado não foi nem eu que pedi para jogar ali no bem-campo. Foi uma opção do Dorival. E eu sempre deixei claro aqui que eu estou aqui para ajudar. Se tiver algum momento precisado no gol, ou precisado no ataque, na lateral esquerda, enfim, eu vou estar aqui para ajudar porque eu sou flamenguista, eu quero sempre ver o Flamengo bem. E foi um ano que, desde 2005 que eu estou aqui, foi um ano que eu tive lesões seguidas. Mas eu sei qual o motivo, qual o motivo que isso aconteceu. Eu sou um cara cristão, então eu sei qual o motivo foi. Mas esse ano é um ano diferente. Esse ano vai ser um ano que eu vou ter sucesso. Um ano que eu vou voltar a jogar o futebol que eu sempre joguei aqui. Eu não vou ter dúvida disso que a maioria dos jogos vocês vão poder me ver jogando na lateral direita. Que é uma posição que eu gosto, que eu quero terminar minha carreira de repente jogando ali, a não ser que eu não tenha mais condições mesmo, mas eu ainda me encontro em perfeito estado para estar executando essa posição. Sim, eu acredito porque ano passado teve troca de três, foram três treinadores, então cada um com uma filosofia, cada um pensando em um jogador. E acredito que no ano passado eles amadureceram muito. E esse ano acredito eu que eles venham com um pouco mais de experiência para poder ajudar, garantir o seu espaço. Não é porque é novo que não tem que ter responsabilidade, eles sabem da responsabilidade que eles têm aqui no Flamengo. Por isso que estão aqui no Flamengo e nós como jogadores mais experientes, vamos estar ali para dar todo o suporte e nós também vamos precisar do suporte deles. Então temos que unir, ajudar eles e eles nos ajudar para que a gente tenha um ano vencedor. Porque o ano que passou foi um ano totalmente abaixo do que o Flamengo pode ter, porque o Flamengo tem que estar conquistando o título, então aqui quando eu não conquisto o título, as coisas ficam difíceis. Então, que esse ano de 2013 a gente já começa com o pé direito. Eu acredito porque nós mantivemos uma base, isso é muito importante para o clube. É lógico que vão chegar jogadores, porque tem Copa do Brasil, vai ter a Sul-Americana, Brasileiro depois, então tem que ter um elenco muito forte. E o Flamengo precisa disso também, até porque tem que ter jogadores de alto nível para jogar aqui. E o Carioca a gente já tem que começar com o pé direito, vencendo o Campeonato Carioca. Porque por mais que as pessoas falam que é Campeonato Carioca, mas se você já começa com o título, você já ganha respeito para os próximos campeonatos. E o Flamengo mantendo a base, chegando os jogadores que eu acredito que vão chegar, o Flamengo vai ser um time forte para 2013. Não, as pessoas falam às vezes sem saber do que aconteceu. Eu tinha acordado com a diretoria antiga dois anos, e esse ano eles propuseram um ano, e de acordo com o que eu fui jogando, eu mesmo tenho que sentir também se eu tenho condição de estar aqui mais um ano ou não. E eu confio em mim, eu sei que o ano que passou, como eu falei, foi um ano atípico, não vai mais acontecer, de eu me machucar tanto daquele jeito. Eu acredito que tudo o que eles me passaram, tanto o Valinho como o Pelai, para a confiança em mim, a confiança de eu ajudar o Flamengo, daqui para mais dois anos ainda eu vou ter condições de defender as cores do Flamengo. Então, eu pretendo jogar mais quatro anos, e espero poder jogar aqui mais dois anos aí para frente, e depois pensar em alguma coisa fora do Brasil ainda, para poder até aproveitar mais a família. Mas esse pensamento da renovação foi justamente para eles, vamos renovar ano a ano, mesmo que eu já tinha acordado com a outra diretoria, mas o que me deu mais tentação para aceitar esse ano foi a conversa que o Valinho e o Pelai primeiro tiveram com o Urã, e depois comigo aqui. Então, eu estou tranquilo demais, e vejo isso como uma motivação também para mim, para recuperar os seis meses que eu perdi do ano passado. O único título que eu ganhei aqui foi a Libertadores. Mas para isso a gente tem que ir em busca de uma Copa do Brasil ou de um brasileiro. E essa história ainda, no meu livro aqui no Flamengo, ainda falta desse título tão importante, ganhando a Libertadores aí, chegando primeiro na Libertadores, depois vencendo a Libertadores, para fechar com chave de ouro. Então, é isso que me motiva a estar aqui mais um ano pelo Flamengo, porque eu sei quanta gente quer jogar aqui no Flamengo, quantos jogadores querem ter oportunidade. Eu, graças a Deus, estou tendo mais uma vez. E é por esse motivo que eu motivei mais ainda. Além de jogar no Flamengo, eu estava no Rio de Janeiro com a família, eu estou estruturado aqui, e agora é só colocar o futebol em tática. Isso é mais um motivo, uma coisa que me motiva mais. Como eu falei, eu estou tranquilo demais com relação a isso, acompanhe. E sei que não foi um ano muito bom para mim, na metade do ano para cá, o ano das lasões. Eu fui um cara que sempre joguei bastante, esse ano não joguei tanto. Mas é muito fácil falar aqui antes, antes de pôr em prática dentro do campo. Então, eu vou primeiro dentro do campo mostrar, e para depois esses comentários virarem elogios. Eu sei que a torcida só cobra quem pode dar mais. Então, eu sou um cara que sempre fui cobrado, sempre você, e vou sempre procurar dar o melhor. Eu sempre fui do mundo, assim. Eu ia na igreja, mas nunca... Nunca tinha aquela... Aquele foco. E a partir do momento que eu me converti, começaram a aparecer lesões. Então, a gente que está dentro da igreja, a gente que conhece um pouco da palavra, sabe que... Que isso aí é sempre para o... Para a pessoa desistir. E eu fui um cara que... Que eu tive em casa, né, o apoio da família, né, as pessoas, né, na igreja. E eu sei que isso é pelo lado espiritual. Porque eu estava no... A pergunta é, porque eu estava no mundo, não me machucava, e depois que eu entrei para a igreja, começou a ser a lesões. Então, assim, Eu sei que isso tem... Tem esse lado espiritual. E, como eu falei, isso para mim foi um teste, mas... Eu sou um cara que eu sou firme no que eu... No que eu escolho. Eu escolhi esse caminho. Eu tenho certeza que... Hoje eu estou falando aqui que esse ano de 2013 vai ser um ano diferente para mim. E acredito que aqui a maioria vão acompanhar isso. E no final a gente vai poder, né, estar falando dessa experiência que a gente está tendo aqui agora. São pessoas novas, né, que estão entrando no Flamengo. Pessoas sérias. E... Eles já chegaram com esse trabalho, né, de resolver. Mas são pessoas capacitadas para isso. E a gente... Os jogadores têm que se preocupar primeiro dentro de campo. E deixar que essas pessoas que entraram agora, né, resolvam essas tendências. Eles têm ciência disso. E nós temos que dar esse voto de confiança. E acredito que... Que eles vão resolver, né, porque a gente busca informação das pessoas que estão vindo do Flamengo. A gente está aqui mais tempo. E foram sempre... respostas positivas de pessoas sérias. Como falei, eles vão ter esse trabalho para resolver. E a gente tem que fazer o melhor. E juntos. Não deixar que isso aconteça mais. Então... É acreditar e esperar que eles possam resolver essa tendência que ficou no ano passado. Eu nunca me vi fora do Flamengo. Porque aqui é a minha casa. Então eu não posso me ver fora de uma... da minha casa. Mas... Você sabe como o futebol é. acontece proposta. Acontece... né... Procuras e... E nesse momento eu tive sim, né... Tive uma proposta de Cruzeiro no meio do ano, mas... É... Não quis sair porque ainda... Além de ter contrato com o Flamengo respeito... A minha vontade foi sempre permanecer aqui. E... E agora que o final do ano eu tive outras... Outras consultas de clubes do Rio... É... Clube do Sul do Brasil, mas... A minha preferência foi sempre ficar aqui no Rio de Janeiro sem ficar no Flamengo. Então... Assim... Eu nunca me vi fora daqui. E eu fiquei feliz de... Né... De ter acertado mais um ano aqui. Como falei, vai ser um ano diferente, um ano de sucesso. e um ano de... De fazer o Flamengo a voltar a conquistar os títulos. Então... Isso que me motivou também de... De ficar no Flamengo.